Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a aula 54. Eu sou a professora Thaisi, vocês já me conhecem, né? E aí na tela os materiais que nós vamos usar na aula de hoje. Então, o caderno, as folhas, né? Que vocês já usam para as aulas, lápis, escrever e borracha, material para colorir, então lápis de cor, de cera ou canetinha, material para contar e também nós vamos usar a cola colorida. Ai, prof, mas eu não tenho aqui em casa cola colorida. Não tem problema, pode ser cola colorida ou tinta guache. Uma só, não precisa ser todas, tá? Mas se não tiver em casa, que eu sei que é um material que não é, né? Do nosso uso comum, de todo dia, não tem problema, porque eu vou fazer aqui e vocês acompanham junto comigo. Então, se não puder fazer junto, é importante prestar bastante atenção, certo? Eu vou dar um tempinho pra vocês e já volto. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, relembrando um pouquinho da nossa última aula. Foi uma aula bem legal. Vocês fizeram lá no quadro numérico, construíram até o 70. Lembram lá do 70? Olha lá como é que a gente faz o 70. E vocês fizeram lá o jogo da subtração, não é verdade? Que vocês foram diminuindo, fazendo as subtrações lá no jogo. E aí, gostaram? Foi bem legal, não é verdade? E hoje, então, para a nossa aula? O que será que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos começar a nossa aula resolvendo um problema. Ai, mas tem tanto problema. É verdade. Na nossa vida toda, e não é só de vocês, crianças, nós, adultos, também, resolvemos problema o tempo todo. Todo dia a gente tem um problema para resolver. Mas esse vai ser bem legal e bem divertido. E eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir resolver. Então, eu vou ler para vocês o problema. Acompanhem aí na tela. Diz assim. Vovô percebeu que sempre apareciam beija-flores no seu jardim. Então, ele plantou três tipos de flores. Mas achou pouco e resolveu plantar o dobro. Quantos tipos de flores vovô plantou ao todo? E aí? É um problema, não é verdade? Então, vamos relembrar um pouquinho desse problema. Quem é que tinha lá um jardim? Era o vovô. E o que ele percebeu lá nesse jardim? Que tinham beija-flores, que são passarinhos, né? Que gostam lá de ficar nas florzinhas, né? Eles comem lá o pólen, aquele melzinho, né? Que não é bem o melzinho, mas é o pólen mesmo das plantas, né? Disso que eles se alimentam. E quantas flores ele tinha lá no jardim? Quantos tipos de flores? Três tipos. Mas ele achou muito pouco. Ele achou pouco. E daí, o que ele resolveu fazer? Plantar o dobro. Então, tá. Então, vamos resolver isso. Olha lá. Vamos pensar, então, com calma nesse problema. Então, ele plantou três tipos de flores. Então, tem ali uns exemplos das flores que ele plantou. Margaridas, rosas e cosmos. Essas flores já tinha no jardim dele. Mas aí, ele achou pouco esses três tipos de flores. Quando ele achou pouco, o que isso quer dizer? Será que o vovô queria mais flores ou menos flores? Se ele plantou três tipos e ele achou pouco, isso quer dizer que ele queria mais flores ou menos flores? Ele queria mais flores. Porque as que ele tinha era pouco. Então, ele queria mais quantidade, não é verdade? Muito bem. Ele queria mais flores. Então, o que ele fez? Ele plantou o dobro. O dobro. E aí, a gente quer saber quantas flores, no total, quantos tipos de flores ele plantou. Mas se ele tinha três e plantou o dobro, como que eu sei quanto que é o dobro? Como que é isso? Dobro. O que será que quer dizer essa palavra? Vocês aí têm um palpite? O que será que isso quer dizer? Então, olha só. Vamos pensar nessa palavrinha? O que será que a palavrinha dobro lembra? Quando vocês escutam a profe lê aqui e falar dobro, o que lembra? Será que vocês já ouviram essa palavra? Lembra a palavra dobrar. Ah, profe, dobrar. Eu já conheço. Quem já ouviu essa palavrinha dobrar? Já ouviram? Essa é mais conhecida, não é verdade? Olha só. Ela indica várias ações. Então, quando a gente fala em dobrar, a gente pode lembrar lá de dobrar roupa. Quando a mãe fala, não deixa essa roupa amassada, dobra. Ou eu tinha dobrado toda essa roupa, vocês desdobraram. Não é assim? Então, as roupas, quando a gente guarda lá no armário, lá no guarda-roupa, elas estão dobradas. Então, quando a gente fala em dobrar, a gente lembra também dessa ação de dobrar roupas. E o que mais? Dobrar papel. Não é verdade? A gente dobra bastante papel. Na escola, lá no CEMEI, onde vocês já viram em várias aulas. A gente sempre aqui na nossa aula está dobrando a folha, não é verdade? Dobra para cá, dobra de novo. Tem que ter oito partes depois da dobra. A gente vive falando isso. Ali, aqui na tela, tem um exemplo de um barquinho, que é uma dobradura de papel. Então, quando a gente fala em dobradura, é a ação ali de dobrar o papel. E também tem uma placa de trânsito, um sinal ali, que é uma curva. Ali, essa placa está indicando para virar à direita. Mas, comumente, muitas pessoas, em vez de usar a palavrinha virar, usam a palavrinha dobrar. Então, quando vai ouvir um endereço, vai falar o endereço, vai ali, dobra à esquerda, dobra à direita. Também é uma forma das pessoas usarem uma palavra que as pessoas usam para indicar essa direção. Então, o virar, também algumas pessoas usam dobrar. Certo, professora. Eu já sei, já entendi, já lembrei de várias coisas, várias situações que a gente usa a palavra dobrar. Mas, e na matemática? O que será que significa essa palavrinha? Será que a gente pode dobrar quantidades? Porque o vovô queria o dobro. Ele não queria dobrar o passarinho, ele não queria dobrar as flores. E aí, era uma quantidade que ia aumentar. Então, olha só. Vamos ver se isso é possível? Então, agora nós vamos usar a folha e a cola colorida. Se vocês estiverem com o caderno assim na folha limpa, pode ser. Se não, pode destacar a folha do caderno. Quem tiver a cola colorida ou a tinta guache, pode destacar a folha. Se não, presta atenção que a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Então, olha só. Eu já peguei aqui o flip para fazer junto com vocês bem grandão. Então, o que nós vamos fazer? Então, vocês escolhem aí uma cor. Eu vou pegar uma cor aqui. Então, nós vamos fazer um desenho. Então, aí na tela a gente fez um coração. Então, eu vou fazer aqui o coração também. Vou fazer bem grandão. Vamos ver se vai dar certo. Certo. Fiz um coração. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar a folha. Porque não é isso que a gente quer saber? Do dobro. Então, nós vamos dobrar a folha. Vou dobrar aqui. E agora, na hora que eu abri a folha, o que será que vai acontecer? Quem me diz? Eu tinha feito um coração, um desenho. E eu dobrei a folha. E agora? O que vai acontecer na hora que eu abri? Vamos ver? Puxa vida! Eu tinha um coração, eu dobrei um desenho, eu dobrei a folha e olha o que aconteceu. Outro coração. Então, olha só. A gente tinha um desenho, nós dobramos e agora? Ficamos com dois. E se a gente dobrar a folha de novo? Será que dá certo? Então, vamos lá. Vou dobrar de novo a folha. Minha folha é muito grande aqui. E agora? Dobrei a folha. Tinha dois corações, dois desenhos. Eu dobrei a folha. E agora, quando eu abri? Quantas vão ter, será? Vamos ver. Temos quatro. Quatro desenhos. Olha só. Tinha primeiro um desenho. Nós dobramos a folha. Ficamos com dois. Aí tinha dois desenhos. Nós dobramos a folha. E agora, quantos tem? Um, dois, três, quatro. Ficou aqui no cantinho, porque a minha folha é bem grandona. Mas tem quatro desenhos. Certo? Então, agora vocês vão registrar essa descoberta que nós fizemos. Então, coloquem aí no caderno de vocês. Se usou a folha do caderno, faz no cantinho ou vira a folha, tá bom? Dá um jeitinho aí. Coloca a data. Pergunta aí para um adulto se não souber olhar no calendário que dia é hoje. Coloca número 1. E aí, nós vamos registrar o que nós descobrimos. Que dá para usar o dobro. Dá para dobrar na matemática também? Dá, né? Nós acabamos de ver que dá certo dobrar quantidades. Então, olha só. Nós tínhamos o resuminho da nossa descoberta. Nós tínhamos um desenho. Nós dobramos. E ficamos com mais um. Então, foi o que a gente fez. Tinha um coração. Quando a gente dobrou a folha, ficamos com mais um. Então, um mais um. E ficamos com dois corações, dois desenhos. E depois? Nós tínhamos os dois desenhos, dois corações. Nós dobramos a folha. E aí, o que aconteceu? Aumentamos. Ficamos com mais? Com mais dois desenhos. Então, nós tínhamos dois. E depois? Mais dois. E ficamos com quantos? Um, dois, três, quatro. Prof, então, quer dizer que o dobro de um, quando a gente dobrou um, é dois? Isso mesmo. Nós ficamos com dois. E depois? Nós tínhamos dois. Então, quer dizer que o dobro de dois é quatro? Isso mesmo. Então, olha só. Vocês não precisam fazer todo esse desenho que está aí na tela. Vocês podem colocar só a nossa descoberta. do dobro do um, que é um mais um, igual a dois. E o dobro de dois, que é dois mais dois, igual a quatro. Anotem aí e a gente já volta. E aí E aí Vamos lá. 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 E aí, registraram aí no caderno a nossa descoberta do dobro na matemática? Então, vamos continuar? Então, a gente já viu o dobro de um desenho e já vimos o dobro de dois desenhos. E se a gente quisesse saber o dobro de três desenhos? Será que dá certo? Então, vamos fazer? Então, olha só. Aí, na tela tem uma nuvenzinha. Vou fazer aqui também. São três nuvenzinhas, porque a gente quer saber o dobro de três desenhos. Então, vou fazer aqui também. Vamos lá. Então, uma, duas, duas e três. E três. Certo. Temos três desenhos. E o que a gente vai dobrar a gente vai dobrar a folha? Então, vou dobrar a minha folha aqui. E agora, quando eu abrir, quantos desenhos será que vai ter? Quem palpita aí? A gente tinha três nuvens, três desenhos. Dobramos essa quantidade. Dobrei a folha. Quantos vão ter? Palpitem aí. Quantos vocês acham? Vamos ver? E aí, a quantidade de nuvem aumentou ou diminuiu? Aumentou, porque nós dobramos essa quantidade. Quando a gente fala em dobrar quantidades na matemática, a quantidade está aumentando. Então, nós tínhamos três desenhos, nós dobramos e quantos ficaram? Vamos contar juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, a prof aumentou bastante, né? Então, olha só. Ficaram com seis nuvens, né? Seis desenhos. Tinha, vamos falar junto com a prof. Então, nós tínhamos três desenhos. Nós dobramos e o que aconteceu? Falem aí. Isso mesmo. Ficamos com seis. Seis desenhos. Então, vamos registrar essa descoberta também. Então, coloquem lá no caderno. Número dois. E vamos recapitular. Então, nós tínhamos três nuvens, três desenhos. Dobramos e ficamos com mais três. Porque essas três aqui não tinha antes. Nós aumentamos ela. Então, ficamos com mais três. Então, três mais três, né? O dobro de três é igual a? A seis. Então, eu vou dar um tempinho para vocês registrarem. Se não der tempo ou não quiser desenhar, não tem problema. Faz só esse registro da nossa descoberta do dobro de três. Três mais três é igual a seis. Certo? Um tempinho para vocês. Tchau, tchau. 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 E aí, registraram o dobro de três? Muito bem. E agora, mais uma atividade para vocês. Coloquem aí no caderno número três. E agora, eu vou deixar por conta de vocês. Olha lá. E se tivéssemos quatro desenhos na folha e dobrássemos, quantos teríamos ao todo? Desenhe. Então, ali, mesmo que vocês estejam fazendo com a tinta ou com a cola, quem tem, vocês vão desenhar. Então, desenhe aí no caderno os quatro. Eu fiz ali quatro círculos, né? Mas vocês podem fazer outro desenho se vocês quiserem, não tem problema. O importante é ter quatro, a quantidade de quatro. Então, temos ali quatro círculos. Se a gente dobrar essa folha aqui, quantos vão ter? Vocês vão desenhar essa quantidade, certo? Eu já volto. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.